Olá gente, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim. Sejam muito bem-vindos gente a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje gente, a gente gravou pra vocês os preparativos do mês-versário do Davi, não foi filho? Do sexto mês-versário do Davizinho, que foi tema bolo fofo, gente. Ficou a coisa mais linda a decoração que a gente fez em casa mesmo, com TNT, bexiga e papel crepão, não foi filho? Aí eu mostrei um pouquinho pra vocês, gente, que vocês gostaram do vídeo anterior, do mês-versário anterior que eu gravei pra vocês um pouquinho. E desse eu também gravei pra vocês, não foi, meu amor? A gente fazendo a parede, com tirinhas de papel crepom enroladinhas, enchendo as bexigas do arco desconstruído, mostrei pra vocês, né meu amor? Uma decoração que fica lindo e baratinho, né gente? Então eu mostrei aí pra vocês os preparativos, a gente fazendo tudo, né? A gente mostrou aí um pouquinho pra vocês do mês-versário do Davi, não foi meu amor? Seis meses, já tá grandão, né meu filho? E se vocês gostam desse tipo de vídeo, não esqueça de deixar muito like aí pra gente, tá bom? Se inscrevam aqui no canal e ativem o sininho de notificações, pra nunca perder quando tiver vídeo novo, né amor? E nos sigam também lá no Instagram, gente, estamos rumo a 25 mil inscritos, então compartilhem com seus amigos. Você que é novo aqui, seja muito bem-vindo, não se esqueça de se inscrever no canal, tá bom? Ali atrás da minha irmã, gente, tá mexendo no celular. Tá aparecendo, tô cara, não só tô amando no celular. E o Gui tá em cima dela. E é isso, gente, a gente gravou aí um pouquinho pra vocês. A gente espera muito que vocês gostem do vídeo, né filho? Ele tá com essa cara assim, gente, porque ele acabou de acordar, não foi? Mamãe, se vocês estiverem ouvindo o barulhinho aí do ventilador que tá aqui, gente, porque o calor tá grande. Né, meu amor? E é isso, gente, fiquem com o vídeo. A gente espera muito que vocês gostem. Bom, minha gente, meu esposo já tá cortando aqui, ó, os quadradinhos de papel crepom. Tem 5 centímetros, gente, de largura. Aí ele vai cortar todos. Pra gente colocar naquela parede, igual no outro mesessário, gente. Só que as cores são diferentes, né? Mas a gente vai fazer a mesma ideia, só que de uma forma diferente. Quando a gente estiver fazendo, eu mostro pra vocês. Deve ser estar aqui, gente, brincando com sua bola, que a avó dele deu. Né, filho? Fala bom dia, minha titia. Hoje vamos cantar parabéns pra mim. Né, filho? Ó, gente, a parede. Como está ficando? Tá vendo? A gente tá colocando um com cinco ou não, né? Um amarelo, um azul, um roxo. Aqui a gente colou um durex, gente. Pra no durex, em cima do durex, colocar a dupla face, né? Porque a dupla face tira a tinta da parede. Aí, ó. A gente vai colando aqui, assim, ó. A dupla face. Igual da outra vez, tá vendo, gente? Então, ó. Aqui. Aí essa parte aqui vai lá na parede, em cima do durex. A gente vai colar tudinho. E depois a gente vai enrolar, gente. Aí eu mostro pra vocês quando a gente estiver enrolando. Da vizinha tá ficando chateada. Então, nós temos que cuidar pra ir logo, né, filho? Que ainda tem um monte de bexiga pra encher, né? Você vai ajudar a mamãe? Hum? Bom, gente, ó. A parede tá toda completa das tirinhas, né? Aí agora o meu esposo vai enrolar elas, gente. Aí na parte de baixo a gente deixou solto. Pra ir enrolando, assim. Tá vendo, gente? Ó, ele vai enrolar todos desse jeito, assim, ó. Já tá pronto. Minha esposa já colocou todas as bexigas da vizinha. Tá ali, né, meu amor? Né, minha vida? Aí agora ele vai prender lá, gente. Ó, que nem da outra vez, né? Prendendo aqueles dois pregos que já fica ali, pronto. Aí ele amarra aquela fitinha ali e amarra no arco. Pra prender. A parede também ficou assim, ó. Linda, né, gente? Essa ideia. Amei. Sim, gente, e vou mostrar aqui de perto o vídeo pra eu mostrar pra eles. Ó, a gente compra isso daqui que vocês perguntaram no outro vídeo. A gente compra em casa de festas. Vende esse aqui. É fita pra arco desconstruído, né, amor? E isso que tá na parede, gente, é papel crepom. É baratinho aqui na minha cidade, gente. E ficou uma decoração linda, né? Aí ele prende lá e depois lá e o resto ele fica solto. Davi, você tá ali brincando, ó. Filho! Ô, Davi! Linda! Olha pra mamãe! Olha pra mamãe, meu amor! Oi, gente, a parede a gente já terminou. Tá vendo, ó? Ficou lindo. O arco também. Mazé chegou, ó. Ela que faz as mesas, né, Mazé? É, isso mesmo. Olha aí a mesa, gente. Tá vendo? O bolo também chegou, gente. Já já mostro pra vocês. Mas tá tudo lindo. Chegou o Gui. Minha irmãe chegou, gente. Olha só. Olha o Guizinho, ó. Todo lindo, arrumadinho. Tá vendo, gente? Aí agora, gente, só terminar de ajeitar ali a mesa, né? E aí vai colocar o bolo e pronto. Arrumar o Davizinho, né, filho? Porque já tá tudo arrumado, já. Aqui, vou tirar esses negócios daqui, né? Pô lá no quarto. Olha, gente. Os salgadinhos chegou, os mini salgadinhos e o bolo também, ó. Os negócios assim de colocar em cima. E o bolo aqui, ó. Que é a dinda do Davi, gente, que encomendou, né? Ela que paga, ela que sempre encomenda o bolinho dele. E é isso. Agora eu vou fazer os brigadeirinhos, gente, de colher. Pra colocar nesses potinhos aqui, gente. Tá vendo? Eu vou colocar o brigadeirinho. Aí tem as culézinhas. Gente, não vai dar pra ficar gravando muito pra vocês. Porque tem um som no fundo. Senão, depois vai dar direitos autorais, né, gente? Por isso que se eu colocar as partes sem som. É, colocar a música do... Acelerar e colocar outra música, né? É por causa do som que tá no fundo. Aí, infelizmente, não vai dar pra eu gravar muito falando pra vocês, né? Aí tá aqui, gente, ó. Acho que eu nem falei qual vai ser o tema, né, gente? Bolo fofos, ó. Bolo fofos. Tá vendo que Davi ama esses desenhos. Vocês já sabem, né? Aí agora eu vou colocar o brigadeiro de colher lá nos potinhos. E depois eu mostro pra vocês mais. Música Oi, gente. Tá tudo prontinho. Eu não tô mostrando muito pra vocês, gente. Que o vizinho tá com som. Aí senão dá direito autoral, né? Mas a gente colocou os brigadeiros de colher aqui. O bolo. Que a Dino Davi encomendou, né? Eu já falei pra vocês. Bolo fofos. Super fofinho, né, gente? A parede, ó. A gente terminou lá. Eu mostrei pra vocês. Nanda, já mostrei pra vocês. Nanda, o Gui, Mazé, eu já mostrei. O Pê. Fala oi, Pê. Oi. A Ana. Fala oi, Ana. Oi. Bia. Olá. Bibi. Oi. E a comadre. Oi. Vai, amor. Oi, amor aqui. Fala oi. Oi. Já vou falar com o Pai. Cunhado chegando. Armaria. Fala esse bolo de novo. Dá vizinho, gente. Ó, é o bolo que a gente comendou. Super fofinho. Aqui tem escrito seis meses, né? Tem seis meses. Mas ficou dentro do bucho. Muito bonito. Olha, gente, olha como ele tá bonito. Com esse shortinho, gente. Olha o tênis. Já meteu no bolo, né, gente? Mas tá super fofinho ele, né, gente? Ó. Vamos esperar, gente, agora o restante do povo chegar pra nós cantar parabéns, né? Meu cunhado chegou. Olha, cumpade. Por isso que vai correr, é manhão. Tá com roupinha, amor. E esse foi o vídeo, minha gente. A gente espera muito que vocês tenham gostado, né? Se você gostou, não esquece de deixar muito like aí pra gente. Se inscrevam aqui no canal. Ativem o sininho de notificações. Pra nunca perder quando tiver vídeo novo. E nos sigam lá no Instagram. Estamos rumo a 25 mil inscritos aqui no YouTube. Então, compartilhe. Você que não é inscrito, por favor, se inscrevam. Né, filho? E foi isso, gente. Não deu pra gravar muito pra vocês na hora do mês-versário. Porque o vizinho aqui da frente de casa tava ouvindo som. No carro dele, né? Que tem um som bem alto, gente. Aí, quando ele abaixava mais o som, dava pra eu gravar um pouquinho pra vocês, né? Que eu gravei mostrando o pessoal, o bolo, um pouco da decoração. Mas não deu pra gravar muito. Por esse motivo do som, senão eu ia dar direito de autoral no vídeo quando eu postasse no YouTube. Então, por isso que não deu pra mostrar muito pra vocês, assim, conversando, mostrando direitinho as coisas. Por causa do som do vizinho, né? Que geralmente, todo sábado, ele bota aquele carro dele com som ali na frente. Então, por isso, não gravei muitos detalhes pra vocês. Né, filho? Manda um beijo pra sua titia. Fala um beijo, minha titia. Não se esqueçam de... Eita, ficou muito alto. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Ativem o sininho de notificação. Né, filho? Beijo pra sua titia. E pros seus titios, né, meu amor? E foi isso, gente. Deixem aqui nos comentários sugestões pros próximos vídeos, né, meu amor? Pra gente trazer aqui pro canal. E é isso, um beijo no coração de cada um de vocês, minha gente. Fiquem com Deus e tchau, tchau. E tchau, tchau. Dá tchau pra suas titia? Fala tchau, tchau, minhas titias. Um beijo. Tchau, tchau.